Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal cinema geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Aviso Cinema Geral. E no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que as animações Os Crudes 2 e Sing 2 teve estréias adiadas. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. A Universal Pictures mexeu em seu calendário e adiou a estreia de duas de suas animações Os Crudes 2 e Sing 2. A sequência dos filmes da Dreamworks e Illumination, respectivamente, agora chegarão aos cinemas com mais de seis meses de distância. Os Crudes 2 continua a história da família das cavernas que após batalhar para ficar junta vai conhecer outros humanos na mesma situação. Retomando grandes nomes para dublar a versão original como Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds. A produção já anunciou que Peter D. Clayton de Game of Thrones emprestará a voz para um dos personagens. A continuação que chegaria aos cinemas no dia 17 de setembro de 2020 teve sua estreia adiada para dezembro do mesmo ano. O musical Sing 2 levará os personagens Rosita com a voz de Reezy Witherpoon, Mina com a voz de Thor Kelly, Gunter com a voz de Nick Crowe, Johnny com a voz de Teron Ergerton e Ash com a voz de Scarlett Johansson para fazer uma turnê com um show organizado por Buster com a voz de Mattel McClendon Grey com a esperança de se tornar grandes estrelas. Essa sequência ia chegar nos cinemas na nova data de Os Crudes 2 em dezembro de 2020, mas foi adiada para julho de 2021. Gente, e é só isso! Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. Para se inscrever no canal é fácil, só basta aí embaixo e no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações contra verbo de novo. E gente, olha, para se inscrever no canal e clicar no like é gratuito. E gente, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo em uma boa quarentena e tchau!